Desafio em ação! GABIZOCA! 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 Oi, gente! Peraí! Vocês conhecem a Gabizoca? Sim! Sério? Cara, eu tô aqui em Guarará gravando com o Izinho Isoco e apareceu esses amigos! Cara, aqui! Vocês conhecem a Gabizoca de onde? Vocês me conhecem pessoalmente ou sou do Youtube? Eu sou do Youtube! Caraca, mano, Luizinho! Então vamos fazer o seguinte, cara, vou fazer um desafio agora! A gente vai ter vários desafios que eu vou fazer, vocês topam? Sim! Mas já que vocês são inscritos no meu canal? Sim! Quem provar que é inscrito no canal, o primeiro que chegar aqui provando, é uma missão pra vocês! Tem que pegar o celular e provar, vocês vão tomar o celular aqui? Não, tia! Quem pede alguém aqui na praça, pede alguém! O primeiro vai ganhar um prêmio bom da minha caixa misteriosa! Pode? Valendo! Quem provar que é inscrito no canal! Pera aí, Gabizoca! Bora! Olha quem tá aqui! Oi! Que delícia, cara! Meu Deus, gente! Vem, 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 vem! Calma, 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 calma! É inscrita no canal? Sim! Prova, vamos ver! Não, vai ganhar também! Todo mundo que faz o esforço vai ganhar! Cara, ela foi a primeira, então ela vai ganhar um... Eu foi a primeira? Olha lá, ó! Inscrita no canal! Eu sou junto com ele! Cara, ela vai ganhar um prêmio top! Vocês vão ganhar um prêmio também, porque valeu! Mostra aqui pra ver se a gente tem uma amiga de... Beleza! 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 Que que é isso? Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ô, Quintinho, me ajuda a escolher... Amiga, você foi a primeira a trazer o celular mostrando que é inscrita! Você vai ganhar um kit de acessórios da Gabi Gabizoca pra você se tornar uma empreendedora! Você vai criar vários acessórios e vender para os seus amigos, amiga! Isso aqui é pra você se tornar uma microempreendedora! Faz parte da tela! Olha só, tem várias pedrinhas, você pode fazer pulseiras, colar, chaveiro... E aí, gostou? Gostei! Muito, então? Êêêê! Ela merece! Agora! Ela merece! Ela merece! Vamos ver! Agora o segundo colocado eu vou dar um prêmio igual, entendeu? Pra não ter problema! Então vamos lá! Vocês chegaram em segundo juntos, então eu vou entregar aqui pra vocês, deixa eu ver... Uva e melancia! 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 Melancia pra vocês! E agora eu vou fazer mais desafios com o resto do pessoal, beleza? Se você quer ter a Gabizoca na sua cidade, deixa aí o nome da sua cidade e também o seu nome! Quem sabe eu não posso chegar de surpresa, gente! Hoje que horas? Quantas horas da noite? Eu nem sei! Que horas são aí? 15h para as 8h! 15h para as 8h! 15h para as 8h! E estamos aqui na cidade de Guarará, Minas Gerais! Eu posso chegar aí de surpresa na sua cidade, né, Luizinho? Bora! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Tchau!